É com satisfação que participo do 19º Encontro de Arte Espaço de Atibaia, apresentando meu trabalho recente, feito em cabos de madeira, cabos de vassoura e sarrafos de madeira, com impressões de gravura. A minha participação em Atibaia vem há longo tempo. Há 35 anos, aproximadamente, eu participei do Encontro de Artes Clássicas, recebendo prêmio aquisitivo no deles. E depois, na década de 90, participei como membro de júri do Encontro de Artes, em 1995, e depois, no ano de 2006. Eu acho que a minha grande contribuição com o Encontro de Artes foi a que aconteceu em 2007, onde atuei como curador com um projeto pelo Museu Ouro Latino, aprovado pelo Governo do Estado de São Paulo, apoio a projetos, festivais, festivais, onde nós fomos contemplados e, com isso, nós pudemos realizar o evento e que deu, realmente, uma grande visibilidade para esse encontro, que é um dos principais do interior do Estado de São Paulo. Fico muito satisfeito de estar participando dessa equipe de artistas, desse encontro e também por ter sido convidado pela Secretaria de Cultura e Eventos para participar como convidado homenageado do 19º Encontro de Artes Clássicas de Artes Clássicas. Legenda por Sônia Ruberti